Para a próxima música Ela vai estar no nosso CD E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela Ela é um acústico Eu espero que vocês gostem O nome é Todo Lugar É Sempre Igual E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela Eu passo na tua frente para mostrar que você errou Mas na verdade você não sabe os podres que eu deixei pra trás Só te faz pensar que você já é você E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela Mas na verdade você não sabe os podres que eu deixei pra trás Só te faz pensar que você já é você E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela Obrigado Até que saiu direitinho Obrigado Obrigado Obrigado